Decretos poderosos para milagres financeiros imensos. Meu nome é Fabrício Venâncio e, nesse vídeo, eu vou te dar de presente uma reprogramação. Uma reprogramação para mudar a sua mentalidade com relação ao dinheiro. São, de fato, decretos poderosos, afirmações, afirmações que irão mudar a sua forma de pensar. Essa é uma técnica de reprogramação subliminar. Ou seja, você vai entender o que está sendo falado, mas você vai perceber que tem algumas coisas faladas por baixo. Qual é a intenção disso? Exatamente facilitar com que essas informações entrem na sua mente subconsciente. Está certo? Então, você vai ficar com a reprogramação. E, aqui abaixo, eu vou deixar um link de um vídeo onde eu explico em detalhes o porquê de uma reprogramação subliminar e como que você, de fato, muda a sua mente por completo. Porque, aqui, certamente vai ser muito eficiente, mas você vai entender a base de tudo. Então, eu gravei uma aula explicando em detalhes isso. Está aqui, um vídeo gratuito aqui do YouTube. Clica aqui para você assistir essa aula explicando qual que é essa forma mais simples, mais fácil, mais rápida de você reprogramar a sua mente para prosperar. Está certo? Então, fica aí com a reprogramação. Então, fica aí com a reprogramação. E aí com a reprogramação. E aí com a reprogramação. A CIDADE NO BRASIL Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro no abismo. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e abenço a receber grandes quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Estou sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber oito quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem, mais motivos descobre para receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a ti. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber dois milhares de abundância. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem, mais motivos descobre para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem, mais motivos descobrem para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Deusanges atingem a sua vida. Ele se apegar com sua vida e se não há um excedente. Ele se apegar com sua vida. Ele se apegar, não é startup, mas espere todo o dinheiro. Ele se apegar, não é startup e não é startup. Ele se apegar e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. E se sente, me ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. E se sente, me ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e eu peço a receber sete da irmã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente antigas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Estou sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber minhas quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 6. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Eu aceito e inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 5. Eu aceito e em pessoas verdadeiramente ricas. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 5. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 8. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 10. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente ricas. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 12. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 12. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 12. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 13. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 14. Eu sou um imã de abundância. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 17. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 17. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 18. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 19. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 19. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 20. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 20. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. 21. Estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. 21. Estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. 22. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 22. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 23. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 24. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 24. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 24. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 25. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 25. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 26. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 26. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 27. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 27. Eu estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. 28. Eu estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. 28. Eu estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 29. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 30. Eu sou um excedente tranquilizador em mim. 31. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 31. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 32. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 32. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. 33. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 33. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 34. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 35. Eu estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. 35. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 36. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 37. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 38. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 38. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 39. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 40. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. 41. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 41. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 42. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 42. Eu estou aberto e propenso a receber sete das quantidades de abundância. 41. Eu sou um imã de abundância. 42. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 42. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 42. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 43. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 43. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 44. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 45. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. 45. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 46. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 47. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 47. Eu estou aberto e propenso a receber. 47. Eu sou um alíno de abundância. 47. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 48. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 49. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 49. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 49. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 50. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 50. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 51. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos se descobre para agradecer. 51. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 52. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 53. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 53. Eu sou um imã de abundância. 54. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 55. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 55. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 55. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 55. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 55. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 55. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. 55. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 56. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 56. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com essa vida. 57. Eu sempre ando com muito dinheiro i'm scheme de valentia com muita dificuldade para conseguir Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos se descobre para agradecer. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos se descobrem para agradecer. Eu sou um limão de abundância. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos se descobrem para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tem agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos se descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um limão de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tem agora. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de 1,5, 2, 0. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Ou um imã de abundância. Eu sou uma identidade que tem agora, mas sãounilas defizadas comaduda em sua vida. Eu afirrжessam o que se sedem em sua vida. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um imã de abundância. Amém. 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 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Amém. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 40. Eu sou um inmo de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e naturais. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 9. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 10. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 10. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 11. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. 11. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. 12. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 12. Estou aberto e eu penso a receber 7. Eu sou de mima de abundância. 13. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 13. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 14. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 17. Eu sou um fornecedente e tranquilizador em mim. 16. Eu sempre doendo dinheiro em minha vida. 15. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 15. Você é muito resiliente e Alex. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 17. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. M doendo algo adestwife-se pelo idade, 되는데 acha dosinhos que tenho agora, 15. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que têm agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de 2, 0 7 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de 1, 2, 0 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Oito Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Oito Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Cinco Dois Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto sem a vontade Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber oito quantidades de dinheiro na vida Eu sou um imã de abundância Cinco Dois Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Cinco Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida Estou aberto e propenso a receber Eu sou um imã de abundância Cinco Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Cinco Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer Eu sou um imã de abundância Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira E me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou aninho de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber todas as minhas necessidades Eu sou um imã de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber 5 milhões de quantidades de abundância Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber 2, 0 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 8, para agradecer Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida 5, Deus satisfaz todas as minhas necessidades 7, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Estou aberto e propenso a receber 1, 2, 0 Eu sou um imã de abundância 5, 2, 0 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 8, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira E me sinto bem à vontade com isso Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora Mais motivos descobre para agradecer Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente em minha vida Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Eu sou um imã de abundância 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 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou de mim, irmã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Estou aberto e propenso a receber. Estou aberto e promenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobrem para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tinha ao dinheiro, mais motivos se descobrem para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos se descobrem para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber todas as quantidades de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 5, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. 5, 2, 0, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber oito quantidades de abundância. 5, 2, 0, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7, quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um lima de abundância. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 8. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 7. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer 8. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida 8. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade 9. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida 9. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância 10. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem mais gratidão você sente pelo dinheiro 10. E me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 10. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente 11. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso 11. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida 12. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer 12. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro 13. Eu permito que ele flua alegremente em minha vida 13. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade 13. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida 15. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância 16. Eu sou um imã de abundância 16. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem mais gratidão? 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um ninho de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos se descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a ti. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5. Eu sou um imã de abundância. 7. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem, mais motivos descobrem para agradecer. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobrem para agradecer. 7. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. 8. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou semimã de abundância. 2. Eu sou fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 3. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 5. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou um imã de abundância. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 6. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 9. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 10. Eu sou um limã de abundância. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 13. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Estou aberto e muito gratidão. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Estou aberto e abenço a receber. Eu sou de mim e de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Eu sou esperado e me sinto bem à vontade. Eu sou esperado e me sinto bem à vontade. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Estou aberto e propenso a receber. Estou aberto e propenso a receber. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. Estou sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5. Eu sou um imã de abundância. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 6. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 8. Eu admiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobrem para agradecer. 9. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 10. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 10. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de 2. Zero. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 12. Eu sou filho de Deus e muito feliz por mim. 13. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 14. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 15. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 15. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 15. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 15. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 15. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de 2. Zero. 16. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 16. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 17. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 18. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 18. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 19. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 20. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 20. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 21. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 21. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 22. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 22. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. 22. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 23. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 23. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 24. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 25. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 25. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 26. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 27. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 27. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 28. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 28. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 29. Estou aberto e propenso a receber oito quantidades de abundância. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 30. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 31. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 30. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 31. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 32. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 32. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 33. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 33. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 34. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. 35. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. 35. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 36. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 37. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 38. Eu sou um excedente tranquilizador. 38. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 38. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 39. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 40. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. 41. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente em minha vida. 41. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 42. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 42. Eu estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de abundância. 43. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 43. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 44. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 44. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 44. Audito e comfortos contra a 혁 chines contente e tranquilizador em mim. 44. Eu sempre ando com muito dinheiro na minha vida... 44. Dublin R!